Fica aí a sugestão para você, algo bem especial. E falando em sugestão, gente, muito especial o que vem acontecendo nas praias, principalmente aqui em Balneário Camboriú. O pessoal está fazendo atividade física, sim, e o melhor, se protegendo. Estive visitando no último sábado o pessoal do beat tênis e também do yoga. Você tem que ver que fantásticos. E altas produções, lembrando que, além de ficar bonito, a gente tem toda a proteção solar através de Uveline. Vamos conferir? Hoje nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar um pouquinho do beat tênis da Marra Sul em Balneário Camboriú. Claro que para falar sobre essa atividade física, o nosso amigo Toninho Maraca é a pessoa certa. Tudo bem, Toninho? Tudo bom, tudo. Como é que você está? Gente, que agito lindo! Quantas pessoas, famílias participando. Que lindo, hein, Toninho? É, o beat tênis tem trazido para Balneário e para várias cidades do Brasil todo essa participação de famílias, né? Então, está muito bacana mesmo o esporte aqui. Poxa aí, não é praticado, não é de hoje, não? Não, a gente... Você já está na areia? Não, a gente está aqui em Balneário desde 2011 com torneios, com prática do beat tênis, né? Muito forte. E desde lá o esporte está crescendo a cada dia. O que eu estou gostando é que algumas parcerias estão vindo, se associando à prática em si, aqui era, a princípio, diversão e atividade física. Verdade. Aproveitar o mar, aproveitar a praia. Isso está se ampliando, os negócios estão acontecendo aqui também na areia. Com certeza. A gente está tendo várias parcerias, várias marcas apoiando, prefeitura apoiando, Fundação Municipal de Esporte também apoiando bastante a gente. Essa área hoje lançada só para o esporte foi muito importante para a Balneário e para todos os tipos de esportes. Então, a gente também, além de praticar esporte, que é saúde, a gente também tem que saber se cuidar, né? Você sabe que eu estou moreninho assim, mas... Mas a gente tem que cuidar, porque é todo dia. Todo dia, todo dia. Você tem esse manguito da oveline nos braços. É, além do protetor solar, como eu sou meio relaxado, eu tenho que ter uma proteção a mais. E essas mangas aqui com proteção UV ajudam em muito. E as pessoas estão com essa consciência? Quem está praticando aqui o beat tênis, está se protegendo de alguma forma? Muito, muito. As pessoas estão sempre procurando alguma coisa, algum boné, um óculos especial, uma camisa com proteção UV. Então, estão sempre se preocupando muito com isso. E a gente tem que se preocupar, né? O sol está cada dia mais quente e a gente quer, cada dia, praticar mais. Isso. Prática da atividade física, desenvolver saúde, não arranjar problema para a pele. Não, a gente está aqui para ter saúde, para se divertir. Quem aprende o beat tênis? Quem pode fazer a prática do beat tênis? Como eu faço para entrar? Eu tenho que vir com uma dupla? Conta tudo para a gente, Maraca. Não, aqui é muito liberal, né? Muito democrático. Você pode praticar beat tênis dos 8 aos 80 anos. Então, nós temos pessoas de várias idades. Se você quiser participar, nós temos várias associações aqui, que é só chegar, conversar e começar a praticar com as pessoas. É bom ter o seu material, né? Sua raquete, principalmente. Mas aqui você tem pessoas para jogar com você, você tem aulas para aprender a jogar o esporte. Tem tudo. Tem todo o material, se quiser. Maravilha. Fica aí o convite. Quando vocês estão na areia? Sempre? Faça chuva, faça sol? Como é que funciona? Todos os dias. Todos os dias, das 7h ao meio-dia, das 5h às 21h e sábado e domingo, das 8h da manhã às 8h da noite. Então, está aí o convite, gente. Venha fazer uma visita. Famílias inteiras participam aqui. É algo bonito. Homens com mulheres. Tem várias duplas, várias participações. E é possível um treinamento e todo mundo fazer bonito aqui. Também. Também tem treinamentos. Também tem... A gente ensina como jogar o beat tênis, né? Como segurar uma raquete, como se posicionar, como andar na areia. Então, está certo, Maraca. Boa aula aí. Bom treino. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. E a gente apreciando um pouco mais esse sol maravilhoso, com toda essa atividade fantástica, falando em qualidade de vida, atividade física e proteção overline. É isso aí. Depois dessas informações, a gente encerra o nosso programa por hoje. Mas também valeu a pena, hein? Circulamos aí pela praia, conferindo atividade física com proteção solar através de overline. Conferimos a chegada da Academia Unique, que vem com tudo agora em Balneário Camboriú. A gente vai ter como fazer uma prática esportiva inteligente, uma atividade física especial, com todo o cuidado que a gente merece, para todas as idades. Que coisa boa. A gente conseguiu falar sobre saúde com o doutor Juarez Furtado. E ainda teve esse convite especial aí, desse ciclo de palestras, através do que acontece no CDL em Balneário Camboriú. Fica aí todas as dicas e espero que você acompanhe as nossas edições, porque a gente volta com mais e mais. Até lá. E aí